Dom João Justino de Medeiros Silva acredita que a volta às aulas deve ser tema debatido em cada cidade, devido à complexidade de nosso país. Dom João Justino, presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para Educação da CNBB, considera que a volta às aulas deveria ser um debate municipalizado no país, devido ao tamanho do Brasil. A partir da proposta do Papa Francisco para a educação, que é o Pacto Educativo, o Papa insiste em uma aliança entre família, escola e sociedade. Esse momento é muito importante que família, escola e sociedade conversem sobre esse assunto. O arcebispo entende que as aulas presenciais são fundamentais, mas não podem ser precipitadas, aumentando a epidemia. Mas também temos o problema do transporte, como é que essas crianças vão para as escolas? Seria uma fantasia nossa, só fantasia, imaginar que a maioria será levada no carro de seus pais. A grande maioria utiliza dos transportes públicos. Dom João Justino completa que já houve uma perda educacional, mas vidas humanas sempre estão em primeiro lugar. Corremos o risco, não deveríamos correr o risco de, para não ter um prejuízo maior, calculado por nós, tenhamos um muito maior ainda não calculado, que seria a transmissão maior do novo coronavírus. Paulo Júnior para o Jornal da Vida.